Olá, amigos queridos, sejam todos bem-vindos. Gostaria de pedir a vocês que estão assistindo pela primeira vez, que se inscreva no canal, ative o sino, coloque na opção todas, não deixe de se inscrever. E aqueles que já estão no canal, obrigada, tamo juntos. Se não assistiu, seja aqueles que já estão no canal ou aqueles que estão chegando, estão assistindo pela primeira vez e não assistiu outros vídeos, se quiser, entre lá no canal e assista. Pode ter algum vídeo interessante que você queira saber de algum assunto ou alguma demonstração de algum produto. Eu gostaria de falar também da legenda. A legenda eu acho muito importante. A legenda serve para pessoas de outros países que não conhecem a língua, a língua portuguesa. E é importante também para aqueles que têm audição baixa, escuta pouco. Então, a legenda é muito importante nesse sentido. Agora, desconfiem quando a palavra for muito diferente do contexto do assunto que eu estou falando. Então, ela pode estar errada. A palavra pode estar interpretada de maneira errada. Então, desconfiem. Achem estranho. Se não tiver nada a ver com o assunto que eu estou falando, que eu estou mostrando para vocês. Hoje, o assunto vai ser dois porta-talheres. Um representando o dia dos namorados que está se aproximando. A gente está no meio de maio, no mês de maio. E o dia dos namorados é dia 12 de junho. Então, eu gostaria de mostrar para vocês esse porta-talheres. Eu botei o chefe e a chefe representando os namorados. Também a rosa e o cravo. Os corações representando o dia dos namorados. Aqui, namorados em português. Coloquei na língua inglesa, namorados. Em espanhol. E aqui, em alemão. Não dava para colocar em todas as línguas, todas as línguas, porque o espaço não cabe. Então, essas quatro línguas estão representando todos os outros idiomas. Foi feito por partes. Sempre eu faço por partes. Se tiver alguma dúvida, como foi feito, pode perguntar nos comentários. Aqui, eu coloquei também massa para o biscoito e pintei com a tinta prata, para não ficar bambu. Ou não fazer muito barulho. Aqui, uma lata de achocolatado. Não sei se eu falei para vocês. Acho que não é uma lata de achocolatado. Aqui, eu pintei com a tinta preta e fiz os dois chefes com a massa. Aqui, uma lata de achocolatado. Representando o dia dos namorados. Parabenizando os namorados. E outra coisa, se for colocar próximo a água, tem que pintar com verniz, porque a massa do biscuit, para biscuit, ela não combina com a água, ela derrete, ela fica mole. Então, se for colocar próximo, tem que passar o verniz, eu não passei o verniz, tá? Ele está sem o verniz. E também outra coisa, se ela for a lata enferrujar, você tem que passar o verniz para proteger até por dentro. Alguns amigos do canal, que tem canal também, tem algumas notificações que não estão chegando, mas mesmo assim, mesmo que não chegue, eu vou lá no canal de vocês, tá? E sempre que eu for, vou deixar o meu like. Então, como são muitos amigos, se eu não for no canal de vocês, podem vir no meu canal, tá? Quando vocês vierem, aí eu vou lá também. Não vou deixar de ir lá no canal de vocês. Aqui a outra, o outro porta, talheres, tá? Aqui eu coloquei um cortador de bomba, uma espátula, um cortabolo. Aqui essa espátula comum, para fazer outras atividades, outros trabalhos. E aqui eu coloquei essa faca. Só para vocês verem, tá? Só para vocês verem que é um porta, talheres, como esse aqui, tá? Esse aqui é muito bom para fritura. Essa daqui. Porque ele tem o cabo comprido. Aí você não se queima. Mas o assunto é o porta, então só estou mostrando alguns detalhes. Aqui, vamos passar para esse porta, talheres. Essa panela aqui é uma panela chinesa. Você percebe que aqui é mais estreito. Eu fiz com a massa de biscuit e pintei, tá? Dá para ver, ó. Que ela não é só pintada. Eu coloquei a massa de biscuit. Esse daqui é só pintar. É só pintar. Mas a panela não. A panela eu coloquei a massa de biscuit. E depois pintei de preto e passei o prata. Agora aqui em cima é a cor da lata. Esse brilho que está aqui, ó. Esse brilho de cima é da lata. Tá? Eu aproveitei essa parte da lata. E aqui é um peixinho pintado. Os peixinhos pintados. Não terminei aqui atrás. Falta terminar. Aqui é uma lata de cereal. Essa lata, ela enferruja. Se é bom o acabamento, você passar o verniz para ela não enferrujar. Então, aqui dentro. Aqui, ela não corta. É parecida com essa, não corta também. Mas essa é dobrada. E dentro, você pode se cortar. Então, se você quiser, você passa a massa de biscuit. Se criança não for pegar nela, nesse porta, o objeto, aí o adulto é mais difícil de cortar nela. Então, não tem perigo. É importante que eu faça o verniz. E outra coisa. Eu também pintei a tampa. Fiz um detalhe dentro, não fiz nada. Tá? Do mesmo jeito. Agora, fora. Eu fiz esse detalhe dos corações. Aí, se você não quiser usar como porta talheres, você pode usar como porta outra coisa. Guardar outra coisa. Então, você pode fechar. Tá? E pode pintar de outra cor. Se ficar muito colorido, você pode pintar de preto os corações ou de outra cor que combina com o porta talheres. Aqui, do mesmo jeito. É só uma ideia para vocês. E eu quis mostrar antes do dia dos namorados, para que, se vocês quisessem fazer outra coisa, outro desenho, até, para voltar na sua cozinha ou em outra parte da casa, você tem uma ideia, uma ideia, uma noção do que poderia ser feito. Outra coisa, se o smart de vocês, o tablet, o som for baixo, você baixa um aplicativo que eu já passei aí nos outros vídeos. Tem um aplicativo que ele resolveu o do meu smart. No meu smart, o som era baixo. Tinha vídeos que eu não conseguia assistir. Porque tem vídeos, tem propagandas que são muito altas. Então, você consegue. Mas, já tem alguns vídeos que o som sai baixo. Então, se você baixar esse aplicativo, o Play Store, você consegue ouvir bem. É muito chato a gente querer ouvir o conteúdo daquele vídeo e não conseguir. Já aconteceu comigo. Então, eu baixei e eu uso esse aplicativo, tá? Se vocês quiserem, entra lá no canal. Tem vídeos que eu já coloquei lá na descrição. Ou nos comentários. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma homenagem aos namorados. Tá? Como eu fiz esse porta, talheres. Eu não queria só mostrar um. Então, eu fiz esse outro também. Pra ser mais uma opção. Tá? Todos os dois servem pra cozinha. Aqui, é uma homenagem aos chefes. As pessoas que gostam de cozinhar, que cozinham. Que são YouTubes. Que os canais deles, é justamente falando sobre culinária. E representando também os namorados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sino. É importante. Pra que haja interação e conexão entre vocês e o canal. A todos os vídeos que forem publicados. Que vocês querem por dentro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.